Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju Ramos e hoje a gente iniciou aqui a ajeitar o cantinho do bebê, né? Esse é meu marido Hugo. A gente vai instalar essas borboletas aqui lá no teto, e lá onde está mais ou menos a escada. São duas borboletas e aí a gente vai fazer a instalação. A gente mediu. Essa parede aqui, ela é drywall. Ela é drywall. Aí a gente quer usar essa parte aqui, ó, como apagador das borboletas também. Somos marinheiros de primeira viagem nessa parte aí de... pra passar a fiação no drywall e tudo, mas vai dar tudo certo. É... eu vou pôr pra gravar e meu marido já vai começar a furar. Eu vou pôr pra gravar e meu marido já vai começar a furar. Eu vou pôr pra gravar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.